Bora, é P9 já É só enfiar as garras no Théo que tu sabe É só enfiar no Théo As garras Alfa com asma Ai, ai Tá perdendo os poderes Alfasma Ah, caramba Depri A escola nem tem luz mais Caralho Caralho Até os namorados Tão zumbi A mordida Sobre ele mesmo Parece que ele não lembra de ter pego os corpos E achamos que ele só é perigoso se alguém tentar impedi-lo Se o Chiliski souber a verdade, com certeza vai tentar impedi-lo A Elidia e o Stiles estão procurando os corpos, ou seja, procurando o Nemethon Eles ficam dando voltas, procurando por toda a floresta Da última vez que achamos, três de nós quase nos afogamos na água gelada Não somos os únicos procurando quimeras O Chiliski colocou todo mundo atrás do próximo algo, interrogando todas as quimeras genéticas Qualquer um com duas sequências de DNA Ninguém sabe ao certo o que estão procurando Alguns acham que é um assassino em sério Outros que pode ser pior As quimeras que conhecemos, a Hayden e o Corey Os dois estão bem Na verdade, mais que bem, estão melhorando mais rápido e ficando mais fortes Não precisam da nossa ajuda E também acho que não iam querer Ainda não tive notícias da Kira Estou cada vez mais preocupado com o indietro Eu sei que alguma coisa está por vir E eu só fico pensando o que eu vou fazer se eu mal possível respirar Tá falando pra quem tudo isso? Putz Puta que pariu Você voltou procurando um alvo Eu sinto muito que tenha me encontrado Eu não sinto Ainda quer fazer parte da Alcatéia? Scott, eu estou com você Pro que der e vier Acredite, alguma coisa vai vir Eu estou contando com isso Ai, meu Deus, viu? Mudou. O que? Abertura? A intro, parece. Ih, olha lá. Olha o Tel. E aquele corpo ali na mesa? Super lua cheia? Não, não pra mim, não. Eu te prometo um quadro de estouramentos. Eu tirei o escorte do caminho. Fiz tudo o que vocês pediram agora, eu preciso da reina em viva. Me prometeram mal com a ideia. Não te prometo, eu te prometo. Eu preciso dela viva. Vixe. Ele é um capacho dos caras. Eu, hein? Isso com certeza não parece uma sala de operação. Dá mais pra um centro de estudo remoto. Estou pensando se não estamos perdendo tempo procurando possíveis quimeras. Talvez, devemos estar procurando os erros. E como fazemos isso? Provedenciamos luz ultravioleta pra toda a equipe. E o que ela vai mostrar? Mercúrio. Eu vejo você na aula de história, tá? Depois almoço. Eu tenho matemática depois. Então, eu vejo você no final. Só no final. Ai, 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 ai. Não precisa perder como eu estou no intervalo. É, se eu quero. Tá bom. Tá bom. Da hora esse casal. Ih, falha. Não! Não! Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Viz de erro. Parece que ele não quer se encontrar. Deve saber que a gente está atrasado pra aula. Prata. A gente já passou duas vezes por aqui. Droga. Será que agora dá pra falar com o Parish? Calma, espera. Se o Nemeton está coberto de corpos, não dá pra você achar? Eu? É, você. É o que você faz. Você é a Banshee. Você acha corpos. Mas a Banshee está de folga. E se a gente falasse com o Parish? Não dá. Por que não? É porque um dos corpos... Um deles... Um deles pode ser... O quê? Da mãe dele. Pode ser uma pista. Ah. Eu estou indo, Stiles. Eu vou falar com o Parish e contar que ele está pegando os corpos. Hum. É sempre melhor quando eles sabem. Aproveita e fala que ele me deve um jipe. É mesmo. Mano, cadê o Derek? O Derek sumiu. Tirou folga nessa temporada. Imagina um eclipse solar. Solar, lunar? Lunar, é eclipse lunar. Eu estou aqui, se precisar de ajuda. No eclipse da lua, filho. Deve ficar muito badass os lobos. É noite também. Ele ainda não perdoa das correntes lá. Nossa, meu ombro está doendo. Está bolado porque a menina está... Caso de vida ou morte. E também acha o Donovan. Foi mal. E também acha o Josh. Talvez seja melhor. Olha, as coisas mudaram para o Scott. Principalmente depois do que ele fez com o Corey. Ele não vai nos culpar por nos defender. Eu sei que ele não vai culpar você. Eish. 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 Caralho. Cada vez mais forte. Até onde vai a minha força? Vamos descobrir? Tá a peste. Nossa. Pois é. Será que eu sou o sucesso? Ah. Sei não. Talvez. A gente pode sair. Esse magrelo pegando mais peso que eu. Você veio com uma vida injusta, né? Ele quer ajudar. Até mais do que qualquer pessoa. Isso é sério. Por que não? Vai pôr mais um. Caramba. Tchau. 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 Do Stiles. É, do Stiles. Dedo duro. X9. É. Ele não é o sucesso. Caramba, velho. Scott, vamos. Scott. Scott, você faz isso. É o Paul Rayner. Ele está indo para o hospital. Então, eu sou a próxima. Vão vir atrás de mim. Vão vir atrás de todos nós. Por isso, temos que sair daqui. Que agonia, velho. Você não queria me falar sobre uma coisa? Vou te ver. Se tem algum problema, é melhor você me contar. A gente precisa voltar a conversar. Esse não é o melhor lugar para conversar, Scott. Acha que eu vou ficar bravo? Não comigo. Dedo, conversa comigo. Abre o porta-bouro. Era do Stiles. Ele deixou Karim na escola. Deixou Karim quando. Quando matou o Donovan. Do que você está falando? Lembra que ele machucou o ombro. E você sentiu cheiro de sangue? Foi o J.P. Ele falou que o capô caiu nele. Não, não foi o Donovan. Ele foi atrás do Stiles na biblioteca. Eu só vi o final. E quando eu vi o que o Stiles estava fazendo, eu não pude impedi-lo. Então, eu não devia te contar isso. Devia ouvir da boca dele. Continua. O ator atuando. Na própria atuação. Continuou batendo. Nossa. Mentiroso. Olha, mano. Esse é o cara mais mentiroso de todos. Tá mexendo com o meu Stiles, moleque. Ele ainda chora. Tu vai apanhar. Fingindo choro. Parece o povo do Twitter. E experimento em humanos da Segunda Guerra pelos japoneses. MacBook, ó. Poxa, vai ser nova, né? Que bonita. Ou seja, vai ser importante. Importante assim, né? Vai ser alguma coisa. Algum bicho, talvez. Beth. Por favor, fecha com o... É Beth. Aí, ó. Beta. 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 Ela já é uma quimera. Ah. Tá porra. Ai. Tá desgrama. Uh. Que agonia. Ela já é. Falha. Ih. Caralho. Antes de morrer, me dá esse Macbook aí. Se quiser ir ao banheiro, é um de cada vez. E se quer sair da sala, é melhor pensar nas suas notas mais. Ela precisa de ajuda, não de você. Sabe o que tá acontecendo? Eu não vou roer a unha nunca mais. Não tô roendo não. Esse é que eu quero ver você terminar o último ano aprovado. Sabe mais do que isso? Ó. Ô, véia bonita, viu? Eu acho a mãe da Lídia bonita. Mas é. É que não é fácil de achar. Quer botar no GPS? Não, não quero. E qual o agente acha? Eu não me lembro de ter estado perto de um tronco de árvore gigante. Eu acho que você já começou a lembrar. Como sabe? Acabou de virar à direita. Mayfield, você também? Por que está falando comigo? Você não me conhece e não sabe nada sobre o meu estado. O que? Como assim? O meu estado. O meu estado. O meu estado. Aí, deixa eu te ajudar. Hum. Só pode ser brincadeira. Pegou com o guarda-baixo. Surpresa, hein? Betinha. Betinha. Ih. Não vai. Puxa, mano. Já era, filho. Porra, vamos culpar ela, hein? Se pá. Ou não. Puts. Caralho, velho. Bateu na malia. Bem feito. Bem feito. Caraca, mané. Que da hora. Samuflo. Oh, esse é novo. Estou invisível. 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 Poder perder assim, eu não sou como Scott E não consigo lidar com outro corpo Com outro erro A segurança ainda está procurando Eu também não vi nada Já pensou? Estava vendo a live de vocês e esqueci de fazer as espirras Plot Caraca, mano Esse é apelação, esse de camuflagem Ficar invisível O próprio criador Ser enganado pela criação Será? Camaleão, filho Ó Sabia Estava óbvio, né, meu Querer enganar o próprio criador Tá maluco Matou Erro Pô, eles ficam invisíveis também Não Esse vilão aí superou todas as temporadas Até agora Mano, a Cal Na real não é nem que eles fiquem Esses caras fiquem invisíveis, mano É porque, tipo assim Parece que eles Eles vivem numa frequência Alternativa da realidade E aí tudo que eles fazem Afeta a realidade E tipo, eles conseguem fazer os bagulho Mano, é muito doido É um negócio muito brisado Então, exatamente Porque você vê, né Que eles ficam vibrando Aí tem aquele bagulho Que eles falam de frequência Lembrou o Zoom Ele se transforma em outra pessoa Que se ela impedir Já era, filho Mata Tô tentando Mas pra mim é tudo igual Ixi, velho Eu acho que você tá pensando demais Talvez você Precise sentir Como eu posso Aqui é isso Pra fazer você parar de pensar O que? É pra você parar De pensar Eita porra A árvore 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 Me diz você O Stiles O Stiles não tava lá O Donovan O Donovan O Donovan Ele era Magmélia Um Médio Ele tava procurando o Stiles E ia matá-lo O Donovan Ela disse que queria matar o Stiles Na sua frente Quando ele viu que era eu Tentou me fazer falar Onde o Stiles tava E o que você disse? Nada Aí ele veio pra cima de mim Olha, eu juro que eu tentei lutar Mas eu só conseguia pensar Eu não posso deixar ele me matar E nem matar o Stiles Eu subi nos andames E ele me puxou Aí, do nada As vigas acabaram escapando E quando eu olhei pra trás Tinha uma atravessada nele Filha da mãe, mentiroso Só que ele tá defendendo o Stiles Pro pai dele E pro Scott, não Não entendi Mas esse cara É psicopata, velho O cara inventa um monte de história, mano Esse é um bom ator Olha só a cobra Só tem a senha? Isso é... É, o fio é um tapasco Vocês vírgula, viu, Toby? Eu Eu falei que tava gostando dele Que ele é brabo O cara me manipulou também, mano Eu fui manipulado, velho Por um momento Eu achei que ele era da hora Esse ator é bom mesmo É, mas o ator não tem o que falar, mano O cara é brabo Mano, dá uma agonia Tá acontecendo O fim do mundo A pessoa tá lá se beijando Chegou Chegou Poketjupe Mayonese Billy Jack Meu Deus Chegou Chegou Maligno Até que vem bastante É mesmo 200 gramas é muito Caraca Driblou Driblou Ou não Mano, os caras Tá sempre um passo à frente, velho Acho que não é uma boa ideia Você acabou de falar que eu tô pegando os corpos Sabe, eu ataquei outros policiais Isso é crime Eu só digo uma coisa Se eles aí, que são os prota Ganhar Ou descobrir Como é que Não, não é nem isso Eu espero que seja muito bom Mas uma desculpa muito boa Pra eles vencerem deles Porque, velho Eles são uns vilão top Não, é, tipo assim É óbvio que os mocinhos vão ganhar Não, sim, mas eu tô falando Que tem que ser uma desculpa muito boa Agora como, né A questão é como Roteiro tem que ser bom Parece que o que acontece Só acontece quando tem um corpo Fora isso Você é um cara legal E um bom policial Eu sou um ótimo policial E quero continuar sendo Roubar jifes e atacar colegas Não faz parte de proteger e servir Eu tô acobertando corpos De jovens assassinados Você não tá acobertando nada Peraí É, talvez esteja O quê? Ah, ah É a mesma coisa que a gente pediu Pros tilinsk fazer com a Tracy Você não tá acobertando corpos Tá acobertando o sobrenatural Qual é a diferença? Você tá mantendo o segredo seguro É Talvez isso seja a parte do que você faz É sobre Você não é só um policial E você também não é um vilão, Paris Você me mostrou que meu sonho é real Mas você não sabe o resto Toda vez que eu levo um corpo Até o Nemeton Eu o ponho no chão Junto com os outros Que já estão lá Ou seja Quantos? Caraca Isso fio é ruim O Alfa chegou Vai, Alfa Vamos O Alfa O Alfa Faz nem cócega Ó, foi batendo o cara Isso não parece atuação Pô, cara Já era Na moral Pô, mano Eu não queria que ela morresse, não Ela tá viva Mas vai morrer, não Eu preciso de mais tempo Pô, as esfirras tá boa, hein, véi Tá mesmo, hein Vou até salvar nos favoritos Ela tá viva Mas eu acho que eu sei É porque ela é uma quimera genética Tá queimando meus dedos, véi Diferente dos outros que morreram É O rim É O rim É A gente se vê lá Não deixa ela dormir Isso não é uma boa ideia agora Hayden Você tem que ficar acordado Tô tão cansado Não sei, mas olha Você não pode dormir Como a gente ajuda ela? Eu sei lá Quando é acônito é só queimar Mas eu não sei nada sobre mergulho Principalmente um tipo alterado Ela vai melhorar? O problema é que ela não é como nós, Linho Nenhum deles é E são tipo cópias baratas Ela não é tão forte como nós Nem segura como nós Ela não é um lobisomem verdadeiro E se a gente transformar ela? Ah! É uma boa ideia Só que eu e você não podemos fazer isso Esse prato pode Eu acho que é isso que ele queria Vou comer o meu depois É isso que ele queria O que ele pensa que está fazendo? Protejando a gente De que? Ele mesmo Não! Cimenta o seu Já sei porque eu fiquei na parte burocrática Por seis meses Parrish Você não pode ficar aqui Tem outro corpo, não tem? Na verdade, tu é isso Se alguém mandar um barulho A Amelia acorda A Amelia acorda Eu posso Meu Deus Meu Deus Como ele reviveu esse Jeep, véi Não tem que falar com a Amelia Nem com a Lydia Jeep lendário Qual foi? Onde achou isso? Onde achou isso? Isso é seu? Por que não me contou? Eu ia contar Por que não me contou? Isso aconteceu Não consegui Você matou ele Você matou o Bonaventor Ele ia matar o meu pai Está ouvindo Está ouvindo Não devemos fazer Acha que eu tive escolha Mas eu não faço o que você faz, Scott Eu sei que você não teria feito Você teria pensado em alguma coisa, né? Eu te daria É porque você é o Scott Magal O verdadeiro alto Mas nem todo mundo é o verdadeiro alto Alguns cometem ele Obrigada, Descartes Porra Alguns de nós têm que puxar as mãos de sangue Alguns de nós são humanos Porra Ai, meu Fala como? Pô, mano Pô, velho Mas também é a história que ele sabe, velho Ai, que ódio Fala a história verdadeira Porra Como é que ele vai acreditar Se ele nem falou a versão? Hã? Como é que ele vai acreditar Se ele não falou a versão dele? É Tá ligado? Em vez de o Scott pensar Falar Mano Como você matou o Danovo? Como aconteceu a parada? É outra coisa Agora chegar acusando Sem querer saber Ouviu só por um lado da história Ai, gente Olha, o Scott às vezes Eu tô falando O Scott às vezes me irrita Diz que acredita Você pode Matar uma pessoa Você acredita nisso? E o que eu faço então? O que você quer que eu faça, cara? Aí ele fala Não tem conserto Não se preocupe com a Maria Ou com a Lidia É o que nós vamos achar Você devia Você devia falar com o seu pai A real é que o Theo manipulou todo mundo Ah, até o pai dele Porque se ele for contar A história verdadeira O pai não vai acreditar também Hum Se passe ele morder Quem morre é ele, será? Conta do Mercúrio Não É, Mercúrio é prata Ele não acabou de chamar o Star de assassino? Falando que matou um cara? Se ele morder ela Ela tem chance de morrer também Sim Só que ela pode virar lobisomem Ou pode morrer, entendeu? Sim, mas eu acho que o Theo O Theo tá manipulando tudo Pra acontecer isso Não sei, vamos ver Não sei O Theo táar Pode afim Não sei Não sei Sim Não sei